Dupla e vate, uma farmácia e leva a moto do rapaz, do trabalhador, do funcionário. É brincadeira, rapaz. O cara passa seis anos pagando uma moto, 60 meses. Vem um safado, um fuleiro e leva a moto do cara. Douglas, joga aí, vá. Olha, Baretta, assalto em uma farmácia. Mas não foi a farmácia, e sim o balconista que trabalha só nesta farmácia que fica na rodovia dos náufragos. A gente vai acompanhar agora e ver as imagens. Inicialmente, esse elemento, camisa amarela, é com listras azul marinho. Ele entra na farmácia e pede um paracetamol. Estava com dor de cabeça, né? Comprou, pagou, ia saindo, deu meia volta e aí anunciou o assalto. Mas ele não quis absolutamente nada da farmácia. Ele queria a chave da motocicleta que estava lá fora. Motocicleta de propriedade do balconista. Uma fita data. Os elementos, esse elemento que fez o assalto, tinha lá fora um comparsa que olhava todo o movimento. Veja ele aí. Olha a preocupação. Mão na cabeça, né? E aí, olhando o movimento, e agora os dois saem da farmácia, levando a motocicleta. As informações sobre essa motocicleta, elas podem ser passadas para o telefone 181. É uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa OZB 7072. O delegado Cássio Viana passa as informações acerca deste assalto. Volta das 19 horas e 30 minutos, houve um roubo na farmácia do trabalhador na rodovia dos náufragos. As imagens, a câmara capturou algumas imagens dos autores. E nós contamos com a população para que possa visualizar essas imagens, ligar para o 181 e passar informações para que a gente chegue nesses dois autores do roubo. Agradecemos a participação da população e reafirmamos o compromisso da polícia civil com as informações que são prestadas através do 181, para que a gente possa dar um resultado mais rápido, recuperar a morte da vítima e prender esses dois autores do roubo. Está aí, portanto, o apelo do delegado Cássio. Agora, se você souber do paradelo quem são esses elementos, ligue 181, diz que denúncia, faça a sua parte. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Espero que a sociedade participe e denuncie esses dois fuleiros. E agora com essa máscara no rosto, é que as coisas dificultam mais ainda. Além de usar máscara, eles usam boné, óculos, tudo isso para dificultar, claro. Então a sociedade tem que participar. A sociedade tem que denunciar esses elementos, esses fuleiros, para a gente meter tudo na cadeia e se reagir e cair na bala. Viu? Falou em bala aqui, até o pneu caiu mesmo. Estava aqui. Levanta, senhor Antônio, pode entrar lá. Ah, aí. O negócio é sério, rapaz. Para bandido, só tem duas conversas. Uma, a bela cadeia, como não tem cadeia nesse país, os maiores traficantes, os maiores bandidos desse país foram soltos agora por causa dessa pandemia, doutor Emílio. A senhora aqui é uma grande defensora pública, foram tudo soltos. Os caras faziam parte do PCC com vários crimes. Fomos soltos. Então, liberdade condicional, não é? Vamos ficar respondendo em casa. Como é que pode? Como é que pode, rapaz? Vamos trabalhar?